Eu quero meditar aqui com você na Palavra do Senhor, nesse momento de muita paz, nesse momento em que nós entendemos que temos um Deus que se importa conosco e que fala comigo, fala com você, e que Ele traz a Palavra certa na medida certa, no momento exato que a gente precisa. Algumas vezes a gente não entende o que Deus está falando naquele exato momento, mas em outro momento a gente começa a entender. Eu quero que você pare agora, que você escute o que a Palavra de Deus tem para te dizer. Eu quero mostrar aqui, que você tem um Deus que cuida de você em todos os momentos e no meio das crises. Segundo a Reis, no capítulo 4, versículo de número 1 até o 7, eu quero ler uma história. E se você puder, você acompanha essa história comigo. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse a Eliseu, Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, Mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha, E vá separando as vasilhas que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos E começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, Vá, vim do azeite, e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amado, amada, eu quero dizer para você na manhã do dia de hoje, Nesta manhã de quarta-feira, Que nós servimos ao Deus do impossível. Quando nós enfrentamos situações aparentemente impossíveis, Como momentos de dores, momentos de tragédia, Nós podemos descansar e confiar no cuidado do nosso pai. Eu vejo aqui uma mulher que estava enfrentando um momento muito difícil. Primeiro ela havia perdido o seu marido. Ela era uma viúva. E eu quero que você agora se coloque no lugar desta mulher. Ela perdeu o seu marido. E agora os credores Estavam batendo a sua porta Para levarem os seus filhos como escravos. Quanta tragédia. Imagina que quando aquele homem morreu, Aquela mulher sofreu muito. Mas Ela olhou para os seus filhos e disse assim, Ah, agora eu tenho Ainda bem, graças a Deus que eu tenho um suporte. Eu tenho meus dois filhos Que Muito em breve vão crescer, vão trabalhar E vão prover o sustento para dentro Da minha casa. Eu não estarei sozinha. Mas o seu marido Havia deixado algumas dívidas. E ela precisava acertar aquelas contas. Os credores batiam na porta dela O tempo todo. Ameaçaram levar os dois filhos dela como escravo. Veja Eu imagino que aquela mulher Olhava para a situação e via como perdida. Mas Deus, Ele é capaz de mudar Toda uma história. Deus, Ele é capaz De fazer uma tragédia Se transformar em bênçãos. Você crê Você crê Que aquilo que você está vendo Na sua vida como uma tragédia Deus, Ele pode fazer Se tornar em bênçãos. Deus, Ele pode fazer Uma história de dor se tornar Uma história de milagres. Aleluia Eu posso repetir isso para você Deus, Ele é capaz De fazer uma história de dor Se transformar Uma história de milagres. Você pode tomar posse Dessa palavra E você pode dizer assim Senhor, Tu farás A minha história de dor Se transformar Numa história de milagres. Tu farás A minha história de dor Se transformar Numa história de milagres. Tu farás A minha história de dor Se transformar Numa história de milagres. Porque essa mulher Estava contando uma história aqui Eu tenho dois filhos Sou viúva Estou devendo E vão levar os meus filhos Só dor Só dor Só tristeza Mas quando o Deus do impossível Entra na história Ele muda Toda a história Quem contava a derrota Começa a contar a vitória Quem contava a tristeza Começa a contar Alegria Sorriso E essa história Ela me ensina muitas coisas Primeiro que eu preciso reagir A situação Ei minha filha Deus está dizendo hoje Para você Reaja Reaja Sinta o Espírito Santo Nessa brisa suave Te sacudir E dizer assim Reaja Reagir É você Não ficar Prostrado Porque as lutas Fazem isso Com a gente Não dá nem vontade De sair da cama A gente já acorda Com aquela sensação De que algo ruim Muito ruim Vai acontecer O coração parece Que vai pular Pela boca E a vontade De reagir Ela existe Mas ela é muito Distante Hoje Deus Ele diz A você Reaja Não fique Paralisada Eu vejo Essa mulher Aqui fazendo Algo Pela sua Situação Ela não se Sinta Ela não Fica só Esperando As coisas Acontecerem Ela tinha Acabado De enfrentar Uma tragédia Que foi a morte Do seu marido E agora Ela está Enfrentando Uma outra Situação A possibilidade Dos seus filhos Se tornarem Escravos E tem algumas Coisas que a gente Precisa evitar Na vida da gente Primeiro É o fatalismo O que é fatalismo Clarissa É você Parar de ficar Sempre naquela Naquele sentimento De que o que Acontecer Vai acontecer Como tiver De ser Será E agora Eu vou ficar Aqui na minha Prostrado Quieto No meu canto Eu não posso Fazer mais Absolutamente Nada Tem hora Tem hora que nós Não podemos Fazer nada Realmente Mas podemos Orar Podemos entregar Ao Senhor A nossa história Podemos fazer Propósitos espirituais Com Deus Aleluia Outra coisa Que eu preciso Evitar também Nessa situação Em que eu estou Vivendo Nessa situação Em que você Está vivendo Você precisa Evitar A autopiedade O que é Autopiedade É aquele Sentimento De pena De si Mesma De si Mesmo Pare De ficar Com pena De você Você não é Um coitadinho Não Você não É uma Coitadinha Não Minha O problema Que você Tem A vizinha Do teu lado Tem problemas Iguais Maiores Mais difíceis Mais complicados De se resolver Cada Pessoa Tem a sua Luta Eu não Suporto A sua Você não Suporta A minha Eu não Posso dizer Que o meu Problema É menor Nem maior Do que o seu Eu só Preciso Crer Que o meu Deus Ele planejou Algo Para mim E dentro Do seu Planejamento Nada vai fugir Do controle Soberano Do meu Senhor E nesse processo Eu não Posso Ficar me Achando uma Coitadinha Uma pobre Miserável Esquecida Por tudo Por todos E até Por Deus Eu preciso Reagir Diga assim Comigo Eu preciso Reagir Eu preciso Reagir Eu não Posso Eu não Posso Continuar Prostrado Ei Você Que está Prostrado Ei Você Que já Está se Entregando Que está Rendido Renda-se Só um Ao Senhor A Ele Eu me Rendo Eu me Rendo Ou seja Eu não Ofereço Resistência Mas aos Problemas Eu não Me rendo Eu não Me rendo Eu não Vou ficar Prostrada Eu não Sou uma Coitadinha Eu não Sou uma Esquecida Eu não Sou Órfã Ei Você Não é Órfã Você tem Pai Você tem Pai Deus é Teu Pai Deus é Tua Mãe Ele é O marido Das Viúvas Ele é O pai Dos Órfãos Ele não Se esquece De Você Você é O tesouro Pessoal Particular Do Senhor Você é A menina Dos olhos De Deus Deus está Dizendo a Você Nessa Manhã Reaja Não se Renda Manta Cabeça Olha que Problema Essa mulher Estava Vivendo Aqui Viúva E agora Iam ficar Sem os Meninos Dela As viúvas Naquele Tempo Eram Completamente Desamparadas Mas pense Numa mulher Valente Que não Se rendia Que reagia Que estava Disposta A Fazer O que Fosse Preciso Fazer Para ter Uma Família Vitoriosa A tua Família Quem sabe Está aí Se acabando Os teus Filhos Se distanciando Cada dia mais Do propósito Daquilo que Você Planejou Daquilo que Você ensinou Teu Marido Agindo Com infidelidade Para com você E eu não Falo só De traição Não Falo só De uma Outra Pessoa Envolvida Mas A gente Pode agir Com infidelidade Em muitos Aspectos Eu posso Não ser Fiel Aquilo que Eu jurei Ali no altar Casamento Perturbado A família Inteira Desestruturada E você Prostrada E você Curvada E você Rendida Aos problemas O Senhor Providencia Essa palavra Nessa manhã Para dizer a você É tempo De reagir Se essa mulher Aqui não Reage Ela estava Desamparada Para o resto Da vida Dela Ela foi Buscar o Senhor Através do Profeta E Deus Ele diz Vá me Buscar Busque a Presença De Deus Tem algo Grande Tem algo Novo Aleluia Enquanto você Está caminhando Para buscar A presença De Deus Já vai sentindo Cheiro De algo Novo No ar Cheiro De milagre Cheiro De coisa Boa Chegando Ah Eu não consigo Sentir Esse cheiro Clarissa Eu não consigo Sentir Sinta Aleluia Com seu Olfato Espiritual Veja Aleluia Veja Coisas Grandes Já Chegando Está vendo Pode estar Distante Mas veja Com a tua Visão Espiritual Mas dentro Do teu Quarto Escondida Do mundo Prostrada Você não Vai conseguir Ver Você só Consegue Ver Em pé Você só Consegue Ver Caminhando Enfrentando Em busca Do milagre A mulher Disse Assim Eu não Vou Perder Essa Batalha Eu não Vou Ficar Desamparada Pro resto Da minha Vida Eu não Vou Deixar A minha Família Se acabar Desse Jeito Os Meus Filhos Não Serão Levados Escravos Amada Do senhor Amado Nos Falta Essa Indignação Em relação Ao Pecado A maldade Deste Mundo Nos Falta Esse Desejo De Lutarmos Pela Nossa Casa Que o senhor Renova Em ti Essa Chama Esse Desejo De Lutar Pela Sua Casa De Defender A Sua Família Olha Que Essa Mulher Uma Defensora Da Família Ela Ela Disse Os Meus Filhos Não Não Vão Levar Os Meus Filhos O Inimigo Não Vai Levar Os Meus Filhos Eu Preciso Fazer Alguma Coisa O Que Você Tem Feito O Que Você Tem Feito Pela Sua Família O Que Você Tem Feito Pelos Seus Filhos Ainda Pequenos Adolescentes Pré Adolescentes Jovens Casado Já Quem Sabe Quando Foi a última Vez Que Você Entregou Um Jejum Por Eles Quando Foi a última Vez Que Você Disse Assim Eu Vou Fazer Um Propósito Com Senhor Em Relação Aos Meus Filhos Mas Eles Não Serão Escravos Do Pecado Escravos Desse Mundo Parece Que Não Existe Mais Não Tem Mais Os Seus Filhos Envolvidos Nas Garras Do Inimigo E Você Não Consegue Mais Ficar Indignado Não Consegue Mais Se Levantar E Dizer Eu Não Aceito Isso Você Se Entregou Você Se Entregou Ao Fatalismo Não Deus Está Cuidando Que Tiver De Ser Será É Muito Diferente De Descansar No Senhor Quando Eu Descanso No Senhor Eu Descanso Fazendo A Minha Parte Ei Você Que é Mãe Você Que é Pai Que sabe São Crianças Ainda Pequenas Ou Pré Adolescentes Você Está Buscando Em Deus Discipular Os Seus Filhos No Caminho Do Senhor Você Tem Feito Cultos Domésticos Na Sua Casa Você Tem Lutado Com Eles Para Alimentá-los Espiritualmente Você Está Blindando Essas Crianças Esses Adolescentes Eu Sei Que Não É Fácil Mas Eu Quero Morrer Com a Consciência De Que Eu Fiz A Minha Parte Você Tem Tido Essa Mesma Indignação Dessa Mãe Essa Mesma Disposição De Dizer Assim Os Meus Filhos Não Serão Escravos Escravos Do Pecado Escravos Do Celular Escravos De Videogame Escravos De Youtubers Escravo De Ideologias Mundanas Escravos Do Julgamento Deste Mundo Os Meus Filhos Não Serão Escravos As Minhas Filhas Não Serão Escravas A Minha Família Não Será Escravizada Por Este Mundo Ela Se Se Levanta Deus Está Falando Com Você Mãe Com Você Pai Com Você Marido Com Você Esposa Reaja 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 Aleluia E Ela Foi Até O Profeta Pedir Adeus Ela Clamou Ao Homem De Deus Eliseu Era Profeta Era Líder Israel Era Líder Da Escola De Profetas Eliseu Pergunta Aquela Mulher Como Eu Posso Ajudá Minha Filha Ela Sabia O Que Ela Precisava Eliseu Também Sabia Da História Da Mulher Mas Ele Diz Fala Para Mim Quando Eu Conto A Minha História Para Deus Eu Mostro Especificamente O Que Eu Preciso Você Tem Conversado Com Deus A Tua História Você Tem Falado Para Deus Do Que Você Precisa Deus Ele Tem Sido Aquele Teu Amigo Que Você Conversa Igual Você Conversa Com A sua Vizinha Ou Não Quem sabe Falta Essa intimidade Com o Senhor Mas Deus Está Dizendo Ainda Dá Tempo Ainda Dá Tempo De Salvar A tua Casa Seja Você Esse Canal De Salvação Seja Você Essa Mulher Essa Viúva Que Correu Correu Ao Encontro Ao Encontro Do Próprio Deus Através Do Profeta Porque Ela Acreditava Na Libertação Da Sua Casa Aleluia Eliseu Agora Começa A dar Instruções Aquela Mulher Nós Já Estamos Chegando Ao Momento Da Oração Não Sai Daí Eu Quero Orar Com Você Quero Orar Pela Sua Família Em Nome De Jesus Eliseu Agora Começa A Dizer Olha Mulher Eu Tenho Algumas Instruções Para Dar A Você O que Você Tem Casa E Ela Diz Olha Eu Tenho Uma Eu Tenho Nada Eu Tenho Uma Vasilha De Azeite A Eliseu Diz Vai Pedir Emprestada Vasilhas A Todos Seus Vizinhos Mas Peça Muitas Veja Ele Deu Algumas Instruções E Ela Ficou Bem Atenta Ela Podia Ter Se Ligado Em Metade Das Instruções Ter Pego Duas Três Quatro Vasilhas E Resolvido A Situação Dela Não Era Não é Assim que A gente Faz Às Vezes Com A Palavra De Deus A Gente Pega Alguns Princípios Uma Coisa Outra E Diz Isso Aqui Eu Vou Cumprir Mas O Restante Que O Pastor Está Falando Ali Aquilo Não Consigo Mesmo Então Nem Vou Dar Atenção Aquilo Porque Aquilo É Inatingível Deus Está Dizendo Medite Na Minha Palavra E Cumpra Por Comple As Minhas Instruções Por Comple Por Porque Deus É Um Deus Ditador Porque Deus Ele Quer O Meu Mal Não Pelo Contrário Você Sabe Por Que Deus Te Priva De Algumas Coisas Às Vezes Tem Coisas Que Você Quer Fazer E Que Você Sabe Que Aquilo Não É Correto Você Sabe Que Aquilo Ali Vai Te Trazer Um Mal Posteriormente Entenda Como Um Muro De Proteção De Deus Mas Escuta Isso Aqui Quando Você Estiver Inclinado Para Fazer Algo Fora Da Vontade Deus Entenda Que Aquilo Ali É Um Muro De Proteção É Deus Dizendo Não Vai Que Eu Te Amo Não Vai Porque Se Você For Por Aí Você Vai Destruir A Sua Família É O Muro De Proteção E Assim Como Nossos Filhos Não Entendem Muitas Vezes Quando Eu Não Permito Algumas Coisas Nós Também Não Entendemos O Trabalhar De Deus Sabe Que Minha Filha Nesses Últimos Dias Me Questionou Ela Tem Celular Como Todo Adolescente Mas A gente Dá Um Um Aumento Só Do Dia A gente Deixa Ela Ficar Duas Horas Que Eu Já Acho Muito Mas Para Ela Sempre É Pouco Eu Não Deixo Ela Ficar Com Celular O Dia Todo Eu deixo Na hora Que eu Estou Em Casa Que eu Estou Observando Ela Não Entende Por mais Que eu Converse Por mais Que eu Explique Eu Não Consiga Alcançar O Entendimento Dela Por Completo Algumas Vezes Ela Acha Que Aquilo Ali É Arbitrariedade Que Aquilo Ali É Porque Eu Não Quero Vê-la Feliz Porque Ela Quer Curtir Ela Quer Jogar O Joguinho Dela Ela Quer Conversar Com Os Amigos Dela E Eu Digo Filha Para Tudo Tem Um Tem Tempo Quando Você Amadurecer Você Vai Ficar Com Seu Celular O Dia Inteiro Mas Enquanto Você Não Está Maduro Ainda Quando Você Não Sabe Discernir O Que É Correto O Que Errado Mamãe Está Aqui Para Lhe Ajudar Ela Entende Não Entende Não Entende Mas Eu Insisto É Por Amor É Amor Um dia Ela Vai Entender Não Tem Problema Se Agora Ela Entender De Outra Forma Mas Eu Estou Privando A Minha Filha De Um Mal Maior Tenha Coisas Que Deus Não Permite É O Muro De Proteção Eu Sou Muro De Proteção Da Minha Filha Deus É O Teu Muro De Proteção Tem Coisas Que Ele Vai Dizer Não Para Você Teu Casamento Tem Um Muro De Proteção É Não É Aquilo É Você É Seu Esposo Ei Marido Escuta É O Amor De Deus Por Você É Para Que A Tua Família Esteja Estruturada Firmada No Propósito De Deus É Felicidade Aqui Na Terra Sim Alegria É O Muro De Proteção Dos Nossos Filhos Para Que A Nossa Família Possa Viver Firme Aqui Nesta Terra Para Que Os Nossos Filhos Sejam Blindados Das Maldades Desse Mundo Aleluia Aleluia Por Isso Que Eu Preciso Ouvir Essa Instrução E Cumpri-la Por Completo Essa Mulher Ficou Atenta Pegue Vasilhas Emprestadas Ela podia Só pegar Essa Parte Mas Pegue Muitas Ela Opa Ele disse Para eu pegar Muitas Então Eu vou Pegar Quanto Eu puder Pegar Bora Chegou Em casa Tem Uma Missão A Cumprir Qual A Missão É Um Negócio De Deus Vamos Buscar Vasilha Vai Lá Na Casa Do Vizinho Toc 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 Tem Vasilha Aí Pega Vasilha Pega Vasilha Corre Vai Buscar Mais Acabou Mamãe Tem Mais Vasilha Não Ela Ouviu Atentamente Colocou Em prática As Instruções Foi Aos Vizinhos Pegou Vasilha Fechou A porta E derramou O azeite Que Ela Tinha Era Necessário Ali Ter Muitas Vasilhas Aleluia Fecha A porta E agora Começa A derramar Aleluia Meu irmão Imagina Que coisa Linda Os Filhos Daquela Mulher Ali Olhando Milagre Acontecendo É É Experiência Com Deus Que Deus Vai Dando Você Está Ouvindo Deixa Eu Dizer Uma Coisa Que Profética Para Você Através De Você Mulher Você Canal De Benção Dentro Da Sua Casa Você Que Decidiu Reagir Hoje Você Vai Se Levantar Você Vai Buscar A Presença De Deus E Através De Você Quem Estiver Na Tua Casa Vai Ter Experiências Com Deus Quem Tiver Na Tua Casa Vai Ter Experiências Com Deus E Aquilo Ali Vai Ser Diferencial Porque Famílias Precisam Ter Experiências Com Deus Imagina Os Meninos Olhando Ali O Azeite Descendo Mamãe Só Tem Um Poquinha De Azeite Mas Olha O Azeite Não Para De Jorrar Pega Outra Vasilha Meu Deus Esse Deus É Incrível Como É Que O Azeite Não Para De Correr Enquanto Tem Vasilha Tem Azeite Meu Irmão Imagino Que Os Meninos Foram Enchendo As Vasilhas Gritando Dentro De Casa Porque Ia Vender Aquele Azeite Agora Agora Tinha Provisão Tinha Sustento Ah Meu Deus Do Céu Que Alegria É Experiência Com Deus Dentro De Casa Em Família Eu Me Lembrei Agora Eu Ainda Muito Pequena Eu Com Meu Pai Minha Mãe Com Meus Irmãos Saindo De Um Clube De Campo Clube Dos Panificadores Do Meu Tio Meu Tio Que É Que Tem Padaria A gente Pequenininho Ia Pro Clube Eu Me Lembro Se É Engaraçu Itapsuma Por Ali E Aí A Gente Quando Tava Vindo Embora Para Casa Mas Tava Uma Chuva Muito Forte Eu Tô Falando Que Experiência Com Deus E Família Uma Chuva Muito Forte Mas Crê Mesmo Eu Quero Que Você Creia Mas Você Não Crê Pai Pastor Francisco Teste Para Quem Não Conhece A Nossa Família Que Eu Falo Pai Porque A Maioria Que Conhece Meu Irmão Eu Me Lembro Que Eu Fiquei Olhando Assim Deus Vai Fazer O Que O Portão Se Abriu Como É Isso Uma Coisa Simples Mas Uma Experiência Com Deus Que Me Fez Eles Portão Se Abriu E Pai Ainda Agradeceu O Anjo Eu Fiz O Senhor Agradeceu O Quem Ele É O Anjo Do Senhor Que Abriu O Portão A A Tem Um Canal De Benção Dentro Da Minha Casa Meu Pai Seja Você Esse Canal De Benção Para Glorificar O Nome Do Senhor Dentro Da Sua Casa Essa Semana Alicinha Teve Uma Crise De Tosse Ela Tá Com A Crise Alésica Terrível Mudança De Tempo Eu Fiquei Desesperada Eu ia Colocar Alice Dentro Do Carro E Sai Correndo Para Hospital Você Sabe Aquela Crise De Tosse Que a Criança Vomita E Fica Sem Respirar E Aquela Agonia E Eu Joguei Ela Dentro Do Chuveiro E Corre Para Lá E Corre Para Débora Aqui A filha Do Nosso Querido Pastor Regianildo As Amiguinhas Dela Que Vieram No Dia Do Aniversário Dela Eu Fiz Bora Todo Mundo Aqui Clarinha Vem Bora Clarinha Vamos Levantar A mão Aqui Para orar Por Alice É O Azeite Enchendo Meu irmão Dentro Da Casa Quando Tem Canal De Benção Quando Tem Pessoas Que Reagem Tem Vitória Clarinha Pôs As Mãos Sobre Alice Débora Vitória Sarinha A Criançada Criançada Não Que Elas Não Escutem Adolescentes Aqui Em Casa Colocaram As Mãos Sobre Alice Alice Que Não Parava De Tossir Meu irmão Alice Tossiu Uma Vez Tossiu Duas Você Crê Clarinha Orou E disse Deus Eu Sei Que O Senhor Pode Fazer O Que É Uma Tosse Para O Senhor Não É Nada Eu Creio Que Alice Vai Sair Daqui Curada Meu Deus Sabe Não Tem Mais Fé Do Que Eu E o Pastor Junho Junto E Alice Olhava Assim Para Clara E Eu Orava Com Olhos Só Olhando A Situação As Meninas Orando É O Azeite Enchendo Assim Todo Mundo Maravilhado Alice Parou De Tossir Reaja 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 O milagre Vai acontecer O milagre Vai acontecer Reaja Siga as instruções Divina Ei Você mulher Você filha Você filho Seja você Esse canal De bênção Que vai se levantar Dentro dessa casa Talvez você diga assim Não tem ninguém Que crê em Deus Na minha casa Não tem problema Você crê por tudinho Mas os teus filhos Não serão Escravos A tua família Não Será escrava Os teus filhos Não serão levados O inimigo Está planejando Ele fica ao teu redor Dizendo Eu vou usar aquilo Eu vou usar isso Eu vou pegar ele ali na esquina Vai ser assim Vai ser desse jeito Eu vou entrar na mente dele Assim Por aqui E você levanta E diz Não Você corta isso aqui Corta isso aqui Deus me ajuda Deus me mostra O que eu não estou vendo E aí meu amado É caminhada de vitória Na presença de Deus Meu Deus Eu estou sentindo uma graça Tão grande aqui Nessa manhã Se eu pudesse Eu ficava aqui Nessa palavra Até as dez Mas Chega o momento da oração Tem muita gente Tem muita gente aqui Esperando O momento da oração Para poder sair Da live E poder Começar o dia Então vamos orar Vamos agradecer a Deus Pela graça Pela graça dele Mas permaneça firme Para a gente Para a gente orar Vai correr azeite Dentro da tua casa De uma maneira Extraordinária De uma maneira Sobrenatural Aqueles meninos Encher as vasilhas Aquela mulher Voltou para o profeta O profeta disse Agora vai-te embora E vende E sobrevive aí Do que você vender E vai ter azeite E vai ter fartura É bênção de Deus O azeite vai correr Dentro da sua casa Amém Amém Servo do Senhor